Nintendo, com certeza uma das maiores empresas da história, se não a maior e mais famosa empresa do mundo dos games. Mas quando você fala o nome dela hoje em dia, a galera fica meio, ah é né, aquela que tá fazendo, né, tá competindo com ela mesma, né. Não compete mais com a Microsoft, não compete mais com a Sony, parece que a competição hoje em dia ficou realmente só entre o Playstation e o Xbox One. E é isso que você acaba pensando, né, a Nintendo tá lá, ela é a terceira, ela corre por fora ali, tá fazendo os corredela. Mas daí, eu vou mostrar uma coisa pra vocês hoje, que vocês vão ficar impressionados e vocês vão ver que na verdade, a Nintendo é a verdadeira vencedora dessa geração. Porque amigos, hoje eu vou trazer aqui pra vocês os 5 jogos mais vendidos do Nintendo Switch e prepare-se. O quinto jogo da nossa lista é Pokémon Sword and Shield. E eu sei que é um pouco de roubalheira, porque são dois jogos, né, Pokémon sempre lança dois jogos ao mesmo tempo. Mas tá aí, eles venderam nada mais, nada menos do que 18,22 milhões de cópias. Não faz nem um ano que esse jogo foi lançado e já tem 18,22 milhões de cópias vendidas. De novo, são dois jogos, tudo bem, cada um deve ter vendido 9,10 milhões ali de cópias pra dar essa soma, né. Mas mesmo assim, já é um absurdo e já é quase tão vendido quanto os outros da lista. Lembra da outra lista, a lista do Xbox, a lista do Playstation? Só o quinto lugar aqui já é. Se você dividir no meio esse valor, ele já é quase o primeiro lugar das duas listas. Então, cara, prepare-se, prepare-se, porque, olha, o bagulho vai esquentar e a Nintendo é absurda. Mas vamos falar de Pokémon. Pokémon Sword and Shield é legal. Eu que sou um fã antigo de Pokémon, comecei jogando lá no Game Boy Color, lá. Joguei Pokémon Red, Pokémon Cristal, Pokémon Gold e tal. E, olha, eu sei lá, não me empolgou esses Pokémon novos. Parece que ser mais do mesmo. E eu já joguei Pokémon milhões e milhões de vezes e não tô mais com o saco de jogar. Mas, com certeza, parece ser Pokémon, que, tipo, não vai ser um jogo ruim, vai ser um jogo bom. Mas, pra macaco velho, igual eu, assim, eu acho que já tô passando da fase, né? Já é algo que não me atrai tanto. Mas, ainda assim, é um jogo de Pokémon. Pode ter certeza que você, se você gosta de Pokémon, você vai gostar. E aí O quarto lugar na nossa lista é ele, Legend of Zelda Breath of the Wild, com 18,60 milhões de unidades vendidas. Absurdo também, cara. E aqui também entra um pouco de um asterisco, porque o Breath of the Wild saiu aí pro Nintendo Switch e também aí pro Nintendo Wii U. Mas a gente não considera tanto que o Wii U não vendeu porra nenhuma, não vendeu quase nada. Então, essas vendas aí praticamente são todas do Nintendo Switch e já é coisa pra cacete, né, cara? Quase 20 milhões de unidades no quarto colocado aqui, cara. É muita coisa, é muita coisa quando você para pra pensar no... Que é aquilo que eu falei no começo, né? Que a Nintendo é, tipo, a concorrente por fora, né, cara? E, de novo, não podemos deixar de falar aqui que, com certeza, essas vendas são justificadas, porque Legend of Zelda Breath of the Wild é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. É excelente. Os caras conseguiram reinventar a franquia Zelda aí, cara. E, realmente, trouxeram uma experiência incrível. Se você não jogou, vá lá agora, compre o Switch só pra jogar esse jogo, que vale a pena. Vale os 3 mil reais que você vai ter que investir. O terceiro colocado na nossa lista é Super Smash Bros. Ultimate. Com 19,99 milhões de cópias, ou seja, 20 milhões de cópias vendidas, basicamente, cara. Incrível também a franquia aí de jogo de luta da Nintendo, que faz aquela combinação incrível entre 252 franquias diferentes. E os caras já venderam quase 20 milhões de cópias nem em dois anos. Não faz nem dois anos que o jogo foi lançado. É um absurdo. Vende demais. Continua vendendo DLC também, que os caras estão lançando personagem novo e tal. Então, deve estar fazendo muito, muito dinheiro mesmo pra Nintendo. E é um jogo muito bom, cara. Eu não sou um dos maiores fãs do Smash Bros., vou ser sincero. Mas, sempre é legal você jogar ele com a galera, né? Jogar com a família e tal, se divertir. É um jogo bem... É bem fácil de você pegar e jogar. E por ele ter essa gama muito grande de personagens, né? Essa variedade muito grande. Tanto do Mario, tem o Snake e tal. Então, você vai... Tem um personagem pra todos os gostos. É só você abrir todos eles e você tem, realmente, essa experiência muito divertida de se jogar, né? Então, você pode jogar, como eu falei, você pode jogar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua irmã, com a sua mulher, com o seu cachorro. Que eles vão ter um personagem favorito no Super Smash Bros. E a gameplay é legal também. É divertida e tem bastante coisa pra você fazer. Se você quiser virar um Pro Player, ela é bem complexa também. Você pode se focar bastante e aprender a ser, realmente, um mestre no jogo. Então, ele tem pra todos os gostos aí e, com certeza, merece todas essas vendas. O segundo lugar na nossa lista é ele, Animal Crossing. Animal Crossing New Horizons, com 22,40 milhões de cópias vendidas, sendo que ele começou a ser vendido em março desse ano. É isso que você está ouvindo. Março de 2020 ele começou a ser vendido. Esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020 e o jogo já vendeu 22,40 milhões de cópias. É um absurdo pra um jogo que você faz o quê? Você vive. É basicamente isso. Você tem lá o seu pedacinho na ilha. Você tem que ir convivendo com as pessoas e fazendo as coisas, pescando e fazendo não sei o que lá. Você vai criando a sua ilhazinha ali. Você vai populando ela. Você vai botando coisas na sua casa. Você vai fazendo... É um jogo de simulação. É como se fosse um The Sims, só que mais cartunesco, assim. Mais... É mais cartunesco mesmo. Essa é a palavra. E, cara, é incrível. É sensacional. E é um vício geral. E esse fator do Switch ser um videogame portátil, além de ser um videogame que você pode colocar aí na sua televisão, deve ter impulsionado demais as vendas. Porque, realmente, essa experiência do Animal Crossing para um jogo do portátil é incrível. E você deve jogar ali. Você joga um pouquinho. Você está no ônibus esperando. Você está lá. Ah, joga um pouquinho aqui no Animal Crossing. Vou fazer uma coisa aqui na minha vila e tal. Vou na minha ilha. Vou dar uma mexida aqui e tal. Ah, beleza, cheguei no meu ponto, ponto, posso desligar e continuar a jogar de novo quando eu tiver de novo que entrar no metrô ou entrar no ônibus aí. Então, ele combina demais com essa experiência. E, cara, além de ser um jogo muito bem feito também, muito bonito, né? Não é aquela beleza realista, né? Mas é uma beleza, realmente, do estilo artístico, cara. E é incrível. E é outra franquia, cara. 22,40 milhões de cópias. É um absurdo. É um absurdo. E merece também. Merece também. E o primeiro colocado na nossa lista é ele, Mario Kart 8 Deluxe. Com 26,74 milhões de cópias vendidas, cara. Absurdo também. Sabe por quê? Porque esse jogo já tinha saído no Wii U. É isso mesmo. Esse não é um jogo que é novo. É um Mario Kart novo pro Switch. Não! É um Mario Kart requentado do Wii U, cara. É um absurdo você ter um jogo requentado, como se fosse um remaster, vendendo 26,74 milhões de cópias, cara. É absurdo. E tudo bem. É Mario Kart. Todo mundo ama. O jogo é excelente. É incrível você correr no Mario Kart. A gameplay é boa. Os personagens são legais. As pistas são divertidas. Ou se você estiver com a família inteira. Mas é muita cópia, cara. É muita cópia. É um absurdo. É realmente aquele negócio pra você ler e falar, cara, a Nintendo é absurda. Ela consegue tudo que ela faz. Ela vende de uma maneira absurda. E é isso que você prestou atenção mesmo. Todos os jogos dessa lista, os cinco jogos dessa lista, são da Nintendo. Tirando o Pokémon, que a Nintendo é dona, mas não é ela que produz, né? Os outros jogos da lista são todos First Party da Nintendo. Quer dizer que a Nintendo mesmo é a empresa que produz esses jogos. Então, é um absurdo quando você comparar com o Play 4 e com o Xbox One, com as outras listas, onde tinha lá GTA V, FIFA, tal, que são jogos que saem em todas as plataformas. A Nintendo não tem nenhum desse tipo de jogo aqui. É tudo Nintendo. E todos os jogos venderam muito mais que os outros jogos das outras listas, cara. É um absurdo. E isso espero que sirva pra mudar a nossa visão sobre a Nintendo. Que ela não é uma coitadinha, não. Que ela tá bem e tá bem demais. Mas é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a lista. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se eu cometi algum erro aqui, se eu botei algum jogo fora de ordem, se eu fiz alguma conta errada. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação desse vídeo. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também... E também...